Felicidade de estar aqui recebendo hoje o Padre Kelman, que veio nos honrar com a sua filiação no PL, que é o maior partido do Brasil. Eu quero dizer para todos vocês que estão me ouvindo e me vendo, que isso já era um trabalho antigo nosso. Quando nós conhecemos o Padre Kelman, vimos quem era ele e como era ele, nós ficamos trabalhando nisso com a ajuda dos hóspedes, nosso deputado federal do Rio de Janeiro, ficamos trabalhando nisso para valer, para ter o Padre Kelman no nosso partido. E veja só o que ele fez, trouxe um time de primeira aqui, que é um orgulho receber gente tão boa assim. Padre, estou feliz hoje de ser amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a acolhida nessa nova casa e o meu compromisso é poder ser como o Padre, nós nos consagramos para servir o povo, lavar os pés, colocar-se a serviço. Como político, temos que fazer a mesma coisa, servir a comunidade, servir o povo, servir a nação, ajudar a juventude. 25 anos dedicado à juventude. Vamos me dedicar aqui no pé ele também, porque nós precisamos de líderes comprometidos com Deus, Pátria, Família, Vida e Direito. Sendo a briga. Um abração.